Dança, dança, dança! Temos o mundo inteiro no nosso quintal! Vitor! Temos o mundo inteiro no nosso quintal, Vitor! 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 Vou pegar ele! Pega ele! Pega esse moleque! Pega, pega! Vitor! Temos o mundo inteiro! Então dança aquela outra! Hein? Aquela outra! Hein? Eu quero tchuuu! Eu quero tchuuu! Eu quero tchuuu!